E eu saí de casa, minha mãe me disse Tu tá raparigueri, igual seu pai É só cachaça, tu tá bebendo demais Tu tá raparigueri, igual seu pai É só cachaça, tu tá bebendo demais A minha mãe não quer dizer, eu me baloto Isso é belo neto, neném Abre o porta-malo e toque isso aqui É só botada, tá com raiva, lobisim com as novatas O paredão tá estourado, novinho jogando a raba É só botada, tá com raiva, lobisim com as novatas O paredão tá estourado, joga pra cima Esse é o piseiro do belo neto, neném Abre o porta-malo e toque isso aqui Tu tá raparigueri, igual seu pai É só cachaça, tu tá bebendo demais Tu tá raparigueri, igual seu pai É só cachaça, tu tá bebendo demais A minha mãe não quer dizer, eu me baloto É só botada, tá com raiva, lobisim com as novatas O paredão tá estourado, novinho jogando a raba Que que é isso? Abre o porta-malo e toque isso aqui Chegou o repertório nobre Chegou pelo neto, bebê Que 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 que